Salve galerinha do YouTube, vamos continuar o nosso Road Fighter A gente deixou ele assim né, tudo funcionando, tempo Trocando de marcha Os carrinhos passando aí na tela Passando o somzinho também né, quando eles passam Tem o som da gasolina quando tá acabando E é isso aí, vamos continuar aqui, vamos fazer o som do motor do carrinho né Criar uma variável aqui, chamar de motor, começar com zero Vamos lá embaixo Aqui na seção dos controles, vamos tá adicionando o código aí pra controlar o som do carrinho Comentar aqui, o som do motor, toda vez que ele estiver diferente da velocidade Ele vai parar o som, vai tocar novamente com a aceleração ali né, no speed E vai voltar a ser igual Dessa forma, toda vez que eu acelerar, o som vai aumentar ou vai diminuir Belezinha? Colocar 500 padrão aqui, mais o speed Beleza? Agora quando acabar a gasolina A gente vai colocar aqui embaixo né Colocar como comentário Se for menor ou igual a zero E eu tiver velocidade né, o speed for maior que zero Ele vai tá voltando pra trás, vai tá diminuindo E aí E aí E aí Música Belezinha, quando o som acaba, o carrinho vai diminuindo até parar, né? Agora tem esse T-Pneu aqui, é o tempo que vai fazer a derrapagem, né? O som da derrapagem aqui. Deixa eu colocar aqui, quando eu colocar pra baixo, ele vai dar uma arrancadinha. De 5 milissegundos ali, ele vai chamar o som derrapado. Aqui embaixo, quando eu acelerar também, se o carro tiver parado, né? O speed for zero, ele vai fazer o som da derrapada também. Tipo um arranque, né? Bacana. Aqui a gente vai zerar as variáveis, né? Quando resetar. Velocidade, speed, mais duas variáveis aqui. Hit ESC, que é verificar a colisão. Bem-marcha também. E a gente vai parar todos os sons. Aqui eu vou colocar as variáveis por criei elas ainda, né? Foi colidido com a esquerda ou com a direita. Aqui embaixo, na função do game. A gente vai colocar uma condição, né? Pra poder chamar a função de controle. Se o hit ESC for falso, né? For zero. Ou o hit DEAR. Ou o time INTRO. O time INIT for maior que 350. E o hit CAR também for falso, né? Aí a gente vai poder controlar, né? Se eu não bati, se o tempo não tá na introdução, nem nada. Aí a gente pode mexer o controle. Caso contrário, o controle fica bloqueado. Aqui embaixo, eu vou colocar as colisões com a pista, né? Ele vai bater na pista. E vai fazer a seninha da explosão. Então, se a posição do carrinho, posição X, mais o seu comprimento. Passou da pista R. Ou se o carrinho, posição X, for menor que a pista L. Quer dizer que ele bateu nelas. Também eu vou verificar se o hit esquerda e direita são verdadeiros, né? Se tudo isso acontecer. Nosso hit CAR vai ganhar 30. Que vai ser um contadorzinho pra fazer a animação do carrinho. E a gente vai chamar a função RESET. E enviar o parâmetro 1, né? Vamos lá criar isso. Aqui no RESET, quando ele receber um parâmetro. Aqui ele recebe 0, né? E aqui embaixo ele vai receber 1. Se o caso for igual a 1, quer dizer que o carro bateu. A gente coloca a imagem do carrinho. WX106. Chama o som da explosão. Beleza. Vamos voltar lá no game. Aqui embaixo do RESET. A gente vai repor o carrinho depois que ele bateu. Colocar ele no meio da tela de novo, né? E restaurado. Então, quando o hit CAR for exatamente igual a 1. Ele vai estar voltando pra trás aí. A gente vai chamar um delay de 150 milissegundos. Vamos tirar 10 da gasolina. Se bateu, você vai perder um pouquinho de gasolina. E vamos voltar à posição do carro normal. E vamos reposicionar ele no meio da pista, né? Aquela fórmula que a gente fez lá no tutorialzinho passado. Beleza? Aqui eu vou colocar o tempo da derrapagem. Reduzindo, né? Voltando pra trás. E vamos lá pra cima. Beleza. Aqui depois da passagem dos carros, né? A gente vai fazer a colisão com os carrinhos. Vou colocar aqui como comentário. E vai ser o seguinte. Vou colocar o código aqui. Se houver colisão, né? Vou colocar a função das colisões aqui. Entre o nosso carro com qualquer um dos carrinhos. Ali que está no índice. Se não for o carrinho 4. É o nosso carrinho do bônus. Vou mostrar a imagem aqui. E 01. 02. 03. 04. É o carrinho do bônus, né? E aí a gente que escolhe. Se não for isso, então a gente vai empurrar o carrinho pra cima. Vamos parar o som do motor. Vamos chamar o som da derrapagem com batida. Se ele não tiver batido nem na esquerda e nem na direita. A gente vai tirar 5 da gasolina. Perde ao bater, né? Vamos zerar ali o hit esquerda e a hit direita. E aí a gente vai verificar se ele bateu na esquerda ou se ele bateu na direita. Se caso ele bateu na direita, o hit esquerda vai ganhar 80. E a mesma coisa pra direita, né? Mesma coisa pra esquerda, o hit direita vai ganhar 80. É o contrário. Porque o carrinho bate num lado e vai pro outro. Agora se não for o carrinho, os carrinhos normais, se for o carrinho bônus, então a gente vai ganhar a gasolina, né? Pegou o carrinho, você ganha. Vamos colocar o time bônus como 60 pra mostrar a mensagem. Você vai ganhar mil pontos. A posição da nossa imagem bônus lá vai ficar no mesmo lugar do carrinho. E o carrinho vai esconder, né? Igual a ult. A gente vai mandar ele pra bem longe. Vamos fazer o som também, do plus. E aqui embaixo a gente vai parar o som do carrinho quando ele passar e o carrinho do caminhão quando ele passar. Senão vai ficar muitos sons, né? Ao mesmo tempo. Belezinha. Deixa eu criar a variável bônus x aqui. É ela que vai exibir a mensagem. Vou colocar também o t-bônus ao tempo que a mensagem vai estar sendo exibida. E aqui o car move. Esse aqui vai ser pro nosso carrinho vermelho. Daqui a pouco a gente vai fazer ele. Beleza. Aqui embaixo a gente vai colocar a batida, né? Se o hit esquerda for verdadeiro, né? Ele ganhou 80 lá. A gente vai colocar a imagem do carrinho indo pra direita. Se for o hit gear, a gente vai colocar a imagem do carrinho indo pra esquerda. O zero, né? É o contrário. Belezinha? Esquerda ou direita. O carrinho vai estar indo pra frente ou tá indo pra trás, de acordo com o lado que ele bateu. E aí ele vai estar perdendo a aceleração. Speed menos 3. Aqui embaixo, se ele não estiver batendo nem pra direita, nem pra esquerda, Então ele tá normal. Então a gente coloca a imagem do carrinho normal, né? O carrinho no meio ali. Aqui embaixo, se bateu com a esquerda ou direita, vai dar 1, né? Vai somar, vai dar 1. A gente vai parar o som da derrapada, né? Belezinha? Funcionando aí. Arrebateu e explodiu. Acabou o tempo. Aqui o carrinho parou. Vou tentar de novo. Ó, ele tá acelerando antes da hora. Isso aí eu já sei o que que é. É uma função do controle lá, né? Belezinha. Tá batendo e explodindo. Fazendo a animação da explosão. Acabou a gasolina de novo. Vamos tentar outra vez. Ó, peguei o bônus. Ih, não deu dessa vez. Vamos ver se ele explode. Aí. Tá funcionando pros dois lados. Belezinha. Vamos continuar então. Vou colocar o tempo do bônus aqui voltando pra trás. Caso não, o nosso bônus ali vai ser igual a alt. A gente vai tá escondendo a mensagem. Belezinha. Agora vamos programar o nosso carrinho vermelho. Carrinho que ataca a gente, né? Quando tá passando. Vou colocar aqui como comentário. Se não for aquele estágio fininho, né? Se for diferente de dois. Se o carrinho de bônus chegou no mesmo nível do nosso carrinho. E o car move for falso. O carro dois. Que é esse daqui, né? O vermelhinho. Zero, um, dois. Se o nosso carro estiver passando à esquerda. O car dir vai ser igual a zero. Ele vai ir pra esquerda, né? Se for caso não. Então o carrinho vermelho vai tá indo pra direita. Tentando atacar a gente. O car move vai ser igual a posição X do carrinho vermelho, né? O car dois. E aqui embaixo. Quando o car move for verdadeiro. Ele vai, já tá pronto pra atacar. Se for direita, ele vai ter que andar dois pixels pra direita, né? Até dar car move mais sessenta. Se for pra esquerda, a mesma coisa. Ele vai perder o X. Vai tá andando pra esquerda. Belezinha. Quando a posição Y for maior que a altura da tela. O car move passa a ser zero. E cessa o ataque. Deixa eu colocar aqui a variável cardir. Que eu não coloquei. Vamos fazer um teste. Belezinha. O carrinho tá tentando atacar aí. Joia, joia. Bacaninha. Funcionando. Agora eu vou remover o control aqui. Porque ele tá controlando. Mesmo sem a ordem, né? Ele só pode controlar quando essas condições aqui forem verdadeiras. Belezinha. Senão ele começa antes da hora. Bom, agora vamos colocar a chegada, né? Toda vez que o level for menor que setenta. Nosso carrinho tá lá em cima. Aquele carrinho que marca o tempo. E eu não tiver introdução, né? Não tiver na introdução. A gente vai chamar a função reset. Que vai fazer a chegada lá. Tá aqui, né? É sete. Vou pular direto pra três. Porque a dois é quando morre, né? Senão ele vai ficar morrendo, né? E atrapalhando. Então quando o mod for três. A posição X do nosso check vai ficar junto com a pista. Essa bandeirinha aqui. Checkpoint. Ela vai aparecer lá na pista. O time intro vai passar a ser 300. Pra poder dar o som da tempo de tocar a música. E vai tocar a música da chegada. Agora vai demorar um pouco. Aproveitai testar os bug do jogo. Aproveitai testar os bug do jogo. Quase chegando. Ainda faltam algumas coisas Está tocando o som duas vezes Beleza Agora quando o level For menor que 75 A gente vai mostrar a bandeirinha também A pista stage for maior que 15 A bandeirinha vai ficar junto com a pista Menos 155 A gente centraliza a bandeira E aqui embaixo A gente vai reposicionar tudo para a próxima fase Então toda vez que o T Entra exatamente igual a 1 A gente vai Pular um estágio Stage mais mais, time init volta a C0 Reinicia a introdução Espera um tempinho aqui com delay Enche a gasolina outra vez Vai ficar igual a 100, coloca o nosso carrinho De medida lá de volta Em 575 Vamos esconder a bandeirinha check Vamos limpar a tela Vamos esconder a bandeirinha O check Vamos tocar o som Que começa o jogo outra vez Start E vamos colocar o carrinho No meio da pista Que é a nossa fórmula ali Vamos testar Assim aqui na função de textos Void text Está faltando o texto dos bônus Bônus X aqui Toda vez que eu catar o carrinho de bônus Vai exibir 1000 ali para a gente Aqui eu fiz um errinho né Coloquei o O time bônus Lá em cima É aqui embaixo Já é jóia? Quando não tiver bônus Ele vai estar escondido Vamos fazer o game over também hein Em cima do aviso aqui de gasolina Está acabando A gente vai pôr o game over Se caso acabou o speed O carrinho parou Acabou a gasolina E Ainda não Chegou no final O carrinho de marcação né Ele ainda é maior que 70 A gente vai chamar O reset E enviar 2 né Como parâmetro Vamos aqui no reset Vamos criar O game over Entre 1 e o 3 A gente vai colocar aqui o 2 agora Se mod for igual a 2 Vai parar o som do motor Ficar tudo em silêncio aí Vamos chamar A mensagem de game over Pedir para chamar o draw aqui Para poder desenhar A mensagem de game over Enquanto o jogo está rolando Vamos tocar o sonzinho Do game over Vamos esperar 200 milissegundos Voltar o estágio para 0 E chamar o menu Dessa forma aí Acaba O jogo Para finalizar né Aqui o draw Só vai exibir a imagem E o menu Vai continuar com a tela de abertura Em loop Vamos fazer um teste Para finalizar agora Belezinha Aparecendo a mensagem aí Carrinho atacando Fazendo a derrapagem Fazendo a mensagem Fazendo a mensagem Segunda fase, trocando de marcha ali, já tô craque. Tchau, tchau. Caninha, testar a última pista. Eita. Testar o game over aqui pra ver se finaliza o jogo. Também não tem mais pista, né? Só em casa pode criar mais se quiser. Belezinha. É isso aí, galera. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Como esse é um jogo um pouco grande, vou deixar o script na descrição do vídeo. Deixar o jogo completo, ok? É só testar em casa e fazer suas adaptações aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.